Vejo seu sorriso aqui É tudo que eu preciso em mim Acordo com seu cheiro bom Você é quem me dá o tom Me mostra olhando pra você Eu sei como você me vê Pergunta se eu estou feliz E como não estaria assim Eu vejo seu sorriso aqui É tudo que eu preciso em mim Acordo com seu cheiro bom Você é quem me dá o tom Me mostra olhando pra você Eu sei como você me vê Pergunta se eu estou feliz E como não estaria assim Eu passo as horas a te esperar Quantos segundos para te encontrar E quando o dia vai ser ruim Você aparece para colorir Não há vergonha sem razão Se tudo traz inspiração Se juntos somos bem melhor Só com você eu não me sinto Só vai Me diz as suas regras Me diz qual é certa Me diz como é que eu faço Para te encontrar Vai Me diz as suas regras Me diz que eu estou certa Diz pra mim Que aqui é o meu lugar Eu passo as horas a te esperar Eu passo as horas a te esperar Quantos segundos para te encontrar E quando o dia vai ser ruim Você aparece para colorir Não há vergonha sem razão Se tudo traz inspiração Se juntos somos bem melhor Só com você eu não me sinto Só vai Me diz as suas regras Me diz as suas regras Me diz qual é a certa Me diz como é que eu faço para te encontrar Me diz como é que eu faço para te encontrar Vai Me diz as suas regras Me diz que eu estou certa E diz pra mim Que aqui é o meu lugar